Olá, boa tarde! Está no ar o Esporte News, aqui na BH News, canal 9 da net ou na internet bhnews.tv.br ou também no canal 29 OHF, segunda-feira, 27 de maio. Começou o Campeonato Brasileiro 2013, o Cruzeiro goleando, o Atlético perdendo no finalzinho, o América começou também na Série B no sábado, no jogo Guaratinguetá, com o frango do Neneca, né? E estamos aqui com o Lélio Gustavo, acredito, não pôde vir hoje, eu e o Lélio Gustavo aqui na bancada do Esporte News, mande sua mensagem para o arroba brunogarces, arroba bhsportnews. Vamos abrir também o arroba Lélio Metralha? Não. Não. Tudo bom, né, Lélio? Beleza. Começou o Campeonato, né? O Galo com metade do time reserva, mas não é justificativa para a derrota em Curitiba. A zaga deu mole em dois gols do Coxa e o Galo acabou perdendo na sua estreia no Campeonato Brasileiro. Claro que a falta de entrosamento pesou, o cansaço também, mas esse gol no último minuto foi um mole danado. O Vitor está reclamando de uma falta. Eu também nem vi o jogo direito, para falar a verdade. E como não vi também o Cruzeiro. Mais 5x0 em cima do Goiás, foi um ótimo resultado de estreia, né? Quatro bolas paradas. Segundo os cruzeirenses aqui da BH New, já pintou o campeão, né, Eduardo? Hein? O Otto e tal. Mas foi uma grande, para o Estádio de Minas também. Mas o Cruzeiro fez uma grande exibição. Lógico que foi a primeira rodada. É um time forte, a gente já sabia disso, que vai disputar na cabeça do Campeonato Brasileiro. Na Série B, o Boa, 4x1 na estreia para Chapecoense. A derrota, bem feito. Time que quer censurar a imprensa, tem que dançar mesmo. E dançou bonito. E o América, eu fiz esse jogo contra o Guaratinguetá. O frangaço desse goleiro Neneca, que está em berço esplêndido, né? Está numa zona de conforto muito grande. A diretoria do América tem que acabar com isso. Agora, sem dúvida alguma, o grande destaque do final de semana, a venda do Neymar. Fechou com o Barcelona, vai ganhar 30 milhões de euros por temporada. É muito dinheiro para a bolinha que ele tem jogado. Agora, eu acho que ele vai ter grande chance de provar que é o melhor do mundo jogando pelo Barcelona. Hein, Piquitito? Será que ele vai conseguir mesmo ser o melhor do mundo? Não sei. A bola que ele está jogando é muito pequenininha. Eu estou vendo aqui no nosso chamado de... como é que é? Espelho? Espelho. Estou com dois. Encontraram o corpo da Índia de Visser, que jogou no Minas. Elas estão querendo dizer que ela estava morta. E como que foi a morte dela? Encontraram o corpo dela com... ainda não saiu a investigação, o laudo, né? Do BO, da autópsia. Mas encontraram o corpo dela com um marido, num pomar, na cidade lá de Múrcia. Na Espanha mesmo. Lá na cidade onde foi, onde ela desapareceu. Que pena, né? Ela e o marido. Que pena. Trinta e oito anos, se não me engano. É uma pena mesmo. Depois a gente mostra um vídeo com as imagens dela. Porque é uma notícia triste, né, Léo? Ah, demais. Uma boa da... Um jogador que jogou em 97 e 98, né? No Láquia de Fiore. Era Láquia de Fiore na época? Não. É MRV. MRV menos. É, Léo. E também tivemos também... Ah, é. Rodar. É lógico. Já ia me esquecendo, né? Do Baia, que venceu o Borussia por 2x1. Talvez a melhor final dos últimos 20 anos da Liga dos Campeões da Europa. Aí. Aí o Jurgen Klopp. Viu, ô Kleber Machado? Não é só... O Kleber Machado tava pensando que ninguém conhecia o Baia e nem o Borussia porque a Globo nunca mostrou o jogo deles. Ô, meu Deus do céu. Eu não vi pela Globo. Não, claro que não. Eu vi porque eu tava passando na cozinha e tava ligado lá. Até a televisão. Eu assisti pela ESPN. É onde transmite os jogos. Então, mano, é um absurdo, né? O cara achar que só porque a Globo não mostrou, ninguém conhece os caras, né? É. Mas você achou também, Léo, que tipo, o Borussia cansou? Que ele pressionou o tempo. Não, não cansou não. O Baia, naturalmente, ia ganhar o jogo. É muito mais time. Mas o Borussia deu pressão no início, né? Teve chances no início, mas também aí o Baia de Munique teve oportunidades, né? É. E você vai e pega aí o Robin, né? Que tava com a fama danada de amarelão, conseguiu. Conseguiu fazer o gol do título, né? Pra muita gente, ele errou o chute, né? Né? Quem não conhece, né? É. Não, e ele deve ser vendido, viu, Léo? Ele não deve ficar no Baia de, não. Ele não tá nos planos do Pepe Guardiola. É. Aí o... Ele ia ter um desabafo, né? Ele chorou muito no final do jogo e tal. Aconteceu a mesma coisa que aconteceu com o Drogba. É. É o primeiro gol. Manda o kit. E pintou o campeão, né, ó? Hã? 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 O time de Raja Casablanca do Marrocos que defende o país, né? É. O país convidado. Faltando lá a Liga dos Campeões da Ásia, né? Isso. Falta também. Mas aí, faltou o Gótese no time, né? Fez falta pro Borussia. Tá o pênalti do Dante também, né? E aí, quem cobrou foi o... Bundogan. Filho de Turco. É. Filho de Turco. É a colônia turca lá em Dóxia, mas é muito grande. Na Alemanha também, né? Tem vários jogadores da seleção alemã que são descendentes de turcos, né? Como você falou, o Osilio, o Kandira. Tem uns que jogam na seleção turca e nasceram na Alemanha. É. Então tem os dois lados. Aí, o Vandenfeller. É, esse goleiro aí pegou muito, né? O Neuer também, ele defende muito também, né? É, quando precisou, ele salvou. Aí já começa o massacre do Bayern no final do jogo, que vai culminar no gol do título aí, ó. O gol do Robben. Nas últimas quatro finais, o Bayern estava em três, né? Finalmente venceu, né? É. Tirou a nhaca, né, Robben? Aí, ó. Desabafando mesmo. Ele que não deve ficar no clube, não. Já começaram a roda de treinadores ali na Europa, né? Lélio. Aí, Robben. Como morar? Que música é essa que tá rolando aí, velho? Não sei. Vamos ler as mensagens aqui, ó. Tem o pessoal já mandando mensagem. O Pestário Vargas. O segredo do doutor Albieri foi revelado. O Pestário é clone do Pablo Stanislau. É, o Pablo é... O Igor Araújo. Campeonato Brasileiro muito bem organizado. Na segunda rodada já vão ter dois jogos adiados. Desculpa. Além do jogo do Cruzeiro, às 15. Palhaçada. É feriado, né? Aí o jogo do Cruzeiro vai ser quarta-feira. Não é feriado, não, velho. De quinta-feira, eu acho que o jogo da segunda rodada. Não, não. O Cruzeiro joga quarta contra o Atlético Paranaense. É, o Igor Araújo, então. Às três horas. Paulo Jovan. Acho que inauguraram a iluminação lá do estádio ecológico. É, essa é a CBF, né, amigo? Você tá querendo o quê, Igor? Você tá cobrando demais. Aliás, teve colunista aí que no domingo, Marco Polo, Del Nero, José Maria Marim viraram os maiores dirigentes do futebol brasileiro. É, eu imagino. É, deve ter. Bom, deixa pra lá. Mas a CBF sabia que era uma data da Sul-Americana. Então é palhaçada mesmo, né? Aqui, Lério. Paulo Giovanni, o Jorge Henrique está vindo para o Galo? Tomara. É um bom reforço, né? Tomara. Pestaro Vargas, moçada, gente fina demais aí no programa. Obrigado por tudo. Agora o Pequi e meu amigo, viu o Metranca no balaio ontem. Tá descontando. O Denis Vieira. Bom dia, Bruno. Bom dia, Lélio. Bomba na Vaz. O goleiro Nené que acaba de ser contratado pelo Mineirinho de BH. KKK. Wanderson Bruno, abraço, amigos. O Cruzeiro já tá no Libertadores. Opa. Diego Henrique, e esse papo do Dória no Cruzeiro? O que vocês acham, Bruno e Lélio? É, eu vi hoje no jornal, jogador de 18 anos. Vai ser banco. Não, eles estão querendo vender ele há muito tempo. Quando ele foi convocado agora pelo Luiz Felipe no jogo contra a Bolívia. Quem, o Botafogo? O Dória. Aí porque ele tinha jogado sub-20 e tal, aí queriam prestigiar o... E aí que, na verdade, queriam vender o Dória. Por isso que colocaram na convocada. Aí queriam emprestar, fazer uma janela para o Cruzeiro usar no Brasileiro e depois vender para fora um valor maior. Essa é a ideia dos investidores que estão comprando parte do Dória. Não. Então, aí o Alexandre Matos falou que o Cruzeiro não quer ser uma janela apenas, né? É, isso é brincadeira, né? Alguma coisa errada tem também, porque esse cara aí foi o grande destaque lá da zaga do Botafogo, não foi? No sub-20, que o Brasil foi mal. É, no sub-20... Que foi mal. Não existe, né? O Emerson Ávila estava de brincadeira, né? Ainda conseguiu arrumar um empregaço, né? Foi lá para o Corinthians ser o coordenador da base lá. Não sei também se vale a pena você contratar um cara para jogar três, quatro meses aqui e depois vazar. O Igor Araújo, que conversa é essa do Bernardo depois do jogo falando que a bola do Brasileirão é diferente? A bola é igual para os dois times, a bola é um pouco carnavalesca, né? A bola é igual, mas a bola é diferente em todos os campeonatos, né? No Campeonato Mineiro era uma na Copa do Brasil. Acho que é a mesma, né? O Atlético não tinha jogado ainda na Copa do Brasil. E na Libertadores é outro tipo de bola. É Nike, mas é outro tipo de bola. O Bernardo aqui com o final da partida comentou, né? Ele falou sobre que ele não vem jogando bem, ele assumiu. Nós temos até o vídeo de sete segundos, que eu sei que você não gosta de vídeo grande. Se quiser ouvir o Bernardo falando, sete segundos que ele fala mal. Ele falou o quê? Ele falou que não vem jogando bem e assumiu. Ah, não era baboseira da imprensa, não? Não, quer ver? Vamos ver ouvir o Bernardo? Então coloca essa baboseira aí que o Bernardo vai falar, então. Nas últimas três partidas meu rendimento caiu bastante. Acho que o princípio da melhora é saber o que você precisa melhorar e eu sei o que eu preciso. Então pronto, se você sabe o que precisa, né? Então melhore. Fácil. Fácil. Melhore. O Saulo Rocha, não só a primeira, mas como todas as rodadas do Brasileirão. Cruzeiro seguirá na ponta da tabela. Confiança do Saulo. Felipe Dair, abraço para vocês. Abraço, Felipe. O Vanesson Bruno, Galo sempre. O Paulo Giovanni. Galo vai conseguir manter o mesmo ritmo na Copa da Libertadores? Após parada das confederações? Vai parar 15 dias, gente. Não, no Brasileiro, né? A Libertadores vai ficar o mesmo, né? É, o mesmo é isso aqui. O que é que tem? O time ficou duas, três semanas sem jogar a Libertadores já. Vai ter o time A principal para jogar o... É, o Brasileiro. Não, mas o Brasileiro também vai até dia 8, né? Até dia 8, é verdade. É o Slayer. O Igor Araújo pintou campeão brasileiro igual na Libertadores, né, Lélio? Oi? O Igor Araújo pintou o campeão brasileiro igual na Libertadores, né, Lélio? Porque via a Teticanã em torcendo para o Borussia, esperando o Mundial. Lucas Barbosa, cadê o Piquetito? Será que ele montou um barraco e foi morar com o Nilson? Afinal, todo dia o cara está aí. Aqui, o Atlético é o seguinte, ele já está nas quartas de final, né? Com o pé na semifinal. Campeonato brasileiro são 37 rodadas. Vai até o mês de dezembro. Então, né, a diferença está aí, né? Para um faltam 4 jogos, para o outro faltam 37 rodadas ainda. Então, é muita coisa, né? É longo demais. É muita coisa. E muita gente vai embora, né? Paulinho, acho que para mim fez o gol despedido dele, não deve jogar mais no Corinthians. Mas o Corinthians não é só o Paulinho, né? É, o Montigem, eu vi o jogo do Santos ontem. Coisa ridícula. Uma bomba, né? Se querendo passar essa bomba para o Atlético, ele pode ficar aí. Fica lá na praia. Bem, não. Para cá, não. O Matheus Paio. Metralha, muitos domingos não ia dormir triste com o meu galo, mas esse jogo deveria ter sido adiado. Eu também acho. E Lucas Barbosa, esse chileno é igual o Marcos Magela, do Multishow, dos programas 220 volts e Casa Bonita 5. Ele faz porta dos fundos também, eu sei o que você está falando. Eu não sei, não. Casa Bonita só tem mulher, pô. Não, mas eles botam uns gordinhos lá. Para quê? Eu nunca tinha visto, não. O Wanderson Bruno, abre o Twitter aí, Lélio. Para de marra. Não, vou abrir, não. O João Paulo Castilho, grande Bruno e Lélio. Grande Bruno e Lélio Metralha. Guilherme jogou nada, mas o Kuka está de palhaçada. Colocando, faltando 10 minutos, está de brincadeira. É aí que eu não vi o jogo. Ele deu um passe. Não deu um passe para o Luan. Eu não estou sabendo o que aconteceu. Então, eu fiz Santos e Flamengo ontem, né? Você fez Santos e Flamengo? É, o Flamengo merece você ter vencido. É, o Flamengo jogou muito mais. O Flamengo é o melhor time do Rio. Acho que é melhor até do que o Fluminense, o doido. Falar a verdade, é um time muito veloz. O pessoal perdeu uns gols, né? O Gabriel. Você tem o Carlos Eduardo, que pode ser titular, se ele não tiver bichado. Ele também perdeu um gol lá na hora de chutar, para chutar lá longe. Perdeu, não. O Flamengo perdeu umas 3, 4 chances ali para matar o jogo. 7 milhões de reais quase de renda. 63 mil pagantes lá em Brasília. Estádio bonito, né? Diz que a Alga estava gelada no banheiro, né? O Mancê reclamou. A Alga estava gelada lá. O resto, o Gustavo estava lindo, bonito. O Gramado estava uma bosta. Depois nós vamos mostrar. Tem 20 dias aí para 19, né? Que vai começar a Copa das Confederações. Sei não. É, nossa. E o Gramado estava horroroso, subindo uma terra raiada preta. Não sei lá. Sei lá. Fraco. E reclamaram também que fora do estádio também tinha problemas. Tinha problemas de obras inacabadas. É normal, né? Isso acontece em todos os estádios aqui no Brasil. Brasília. Acontece. Aqui o Denis Vieri. Torcedores do Minerinho de BH cercaram a sede da equipe amadora para protestar contra a vinda do goleiro Neneca. É o Denis. É o Denis. O Jorge Kleber. Para se ter ideia do nível de organização do brasileiro, o campeão estreia com o time reserva e pior público da rodada. Quem? O campeão, o Fluminense. Estranhou contra o Veste Paranaense. Mas ganhou ou empatou? Ganhou 2 a 1. 2 a 1, né? Com o time reserva. Os gols do Rafael Soros e do Samuel. O Pestaro Vargas. Peroba. O Vascaíno está feliz ali. O Pestaro Vargas. Ah, é. Já é o outro campeão. É o outro campeão também, é. Não está bom. Isso. Isso aí. É. Grande vitória. O André vai resolver. Grande vitória sobre a portuguesa que estava levando de 8 na Série B do Campeonato Paulista. E o André vai resolver os problemas do Vasco, né? Grande vitória. Aí o Pestaro Vargas. Já a K47. Um abraço. Tudo bem? É o doutor Jobson, né? Sim. Um abraço. Presidente do CREA. Presidente do CREA, AMG. Isso. Um abraço. Cruzeirense. Já pintou o campeão, doutor? Hein? Já. Já. A frase é essa. Começamos com o pé direito. É verdade. Tem muito caminho aí para a frente, né? Obrigado pela sua visita, doutor. Um abraço. Falou. Pestaro Vargas. A K47 já tomou da pinga? Já. Ela é boa? Boa. Será que foi por causa dela que o Traquinas não foi no programa hoje? O Piquitinho teve a ajuda, teve que ir a passos. Isso. É. O Matheus Pai. O Cuca também está de brincadeira. Deixar o Guilherme no banco e colocar o Leleu com toda má vontade, Guilherme é melhor. Lógico. E o João Paulo Castilho. Bruno Garcetti, Lely Metralha. Insisto, o Bernardo está com duas lesões na perna, chamada Seleção Brasileira. Que saco o meu. Acorda, meu filho. Vamos faturar e daqui a pouco a gente volta. Vamos colocar um telefone no ar aí. Tal. Baixar o Slayer ali e a gente escuta. Então vamos para o intervalo. Na volta a gente com o telefone. Você pode ligar para o 3264-0095. O Slayer pode continuar rolando. Vai interferir. Não é nada. Não é não? Rebobado. Olá, estamos de volta com o Esporte News aqui no canal 9 da NET, na BH News ou na internet. Você pode assistir o programa na internet, bhnews.tv.br ou canal 29 UHF. Mande sua mensagem aqui para o arroba brunogarces ou arroba bhsportnews. Mande sua pergunta e também colocamos o telefone aqui à disposição, 326-40095. Falo com o Lely Metralha aqui no Esporte News. Vamos ver aí os jogos, né? Vão os melhores momentos? Começar com a vitória do Cruzeiro. Começar com quem ganhou. Com o líder do campeonato, né? Tá certo que é uma rodada, mas dos cinco gols, quatro saíram de bolas paradas, né? Ah, mas isso aí é... Ah, só a constatação. Tá ensaiando bem. Méritos do técnico que tem ensaiado. Aí, o lance estava impedido, o Borges, não sei, estava. Na transmissão, o Piquetito... O Cafu que era... Não, estava impedido. Está impedido. Ali é o Cafu que era o bandeiro ali do jogo? Esse goleiro do Vanderlei também... Não, desculpa. O Arley, o Vanderlei do Curitiba. O Arley... Ainda pegou... Já era aí 2x0 ou 3, hein? 2x0. E aí o Newton faz o 3. Agora o terceiro. Isso. Alô, você? Alô? Quem fala? Juliano. Juliano? Josiano. 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 Beleza, Josiano. Você está falando de onde? Do bairro Lagoinha. Beleza. É Lagoinha em Venda Nova ou Lagoinha de São Cristóvão? Lagoinha aqui na... Perno da Ruta de Serica. Ah, tá. E no São Cristóvão. E no São Cristóvão, é? Isso aí. Ô, Josiano, você torce para quem? Para o Galo. E aí? Você está assistindo a gente pela NET ou pelo UHF? Pela NET. Beleza, Josiano. Qual que é o recado que você quer deixar aí? Olha, Lagoinha. Tem 10 anos que o Galo não... Tinha 10 anos que o Galo não perdia na primeira rodada e nunca foi campeão. É. Quem sabe esse ano. É verdade, né? Depois que começou o campeonato de pontos corridos, o Atlético nunca tinha perdido na primeira rodada, né? Todo ano na primeira rodada nós somos líderes. É verdade. Chega no final, nós não somos. É, tem que deixar para ser líder no final, né, Josiano? É, na primeira rodada não compensa muito, não. É, rapaz. Mas é que... O que você achou da atuação do Atlético ontem? Você assistiu o jogo, obviamente, né? Eu, para te falar a verdade, eu não assisti o jogo do Galo ontem, não assisti o Cruzeiro. Ontem, domingo, foi muito estranho. Oi. Ô, Lélio. Oi, Josiano. Eu não consigo entender. Cadê o Moraes? É verdade. Boa lembrança. Boa lembrança. Cadê o Moraes? É mesmo. Cadê o Moraes, hein, Cuca? O Cuca leva Leoninho. Leva Serginho. Nossa, é Mel, gente. Serginho tinha ido para o Criciúma, porra. Me ajuda aí. Tinha gente anunciando do Criciúma. Me ajuda aí. É. E o Carlos Sérgio, gente, ele machucou sozinho, do aí. Pelo amor de Deus. Ele machucou sozinho. Foi a que me deu. Ai, ai, ai. E foi falha dele no lance lá do David. Mas o que interessa é quinta-feira estar o time completo e arrebentar o Tijuana, né, ô Josiano? Quinta-feira nós vamos arrebentar com ele. Se Deus quiser. Chegar a semifinal, né? É, eu, eu, sabe? Preciso te falar. Segunda-feira passada eu falei com o Cruzeirense e o São Paulinho aqui, falei que o mundo tá mudando. Galo comia galinha. Hoje ele come bambi, raposa e cachorro. É duro, hein, Josiano? Beleza, Josiano. Quer falar mais alguma coisa aí? Não, só isso. Então, beleza. Fica com Deus. Muito obrigado pela audiência aí. Obrigado a você. Parabéns pelo problema. Valeu. Obrigado, Josiano. Fica com Deus. Aê, Josiano. Deixa o telefone liberado aí. É. É, bom, aqui tem até o público pagante ontem no Independência, 12.218. Como a gente viu ali, só tem, ali são os gols ou melhores momentos? Melhores momentos. É, senão eu já mostraria os gols ali de novo. Vamos mostrar os gols aí de novo aí, só pra gente falar mais um pouco. Deixa eu dar mais uma analisada aí. É, porque é muito grande. Nós não vamos colocar nenhum replay pros dois jogos. Pois é. Tá bom. Aqui, Alexandre Matos confirmou que a transferência do volante Sousa já poderia ter sido finalizada, se não tivesse vazado na imprensa. Desconversa sobre o zagueiro Dória do Botafogo. E o Anderson Moreira, técnico do Goiás, ameniza. Falando que o importante é como termina, não como começa. Não sei se é desculpa pro elenco dele, pra ele continuar motivado. Essa camisa do Fábio ali, de que cor? É vermelha? Vermelha, né? Rocafudo. E o Botafogo cansou de perder gol também. Ele fez um lance que chuta, o Arley, terminável Arley, né? Defende ainda, hein? Ah, é? Mas é muito baixinho. Mas ali ele trombou, né? Ele trombou ali com o zagueiro. Pois é, é muito baixo, né? E aí o Newton... Ah, ele conseguiu, né? Encontrar no Goiás o seu Porto Seguro. Então ficou lá, pronto. É goleiro, time pequeno mesmo. Vai me falar que o Goiás é um time grande? Não. O Goiás não... Ah, tá. Aí o Borges... O gol foi bonito, né? E tem vários jogadores lá. Ele falou, Borges, você vai comemorar o gol assim, cuidado que você não se machucar, hein, Borges. Eu lembro do americano que comemorou o gol assim, ele quebrou a perna. Eu já vi várias lesões assim, várias lesões. Aí ele que reclamou de mão o Borges ali. O time do Goiás que tem o Renan, o Oliveira... Tem o Walter, é cheio de renegados do futebol mineiro, né? Eu pensei que o Goiás fosse dar uma pressãozinha, viu? Pra te falar a verdade. Eles que não perdem em casa faz muito tempo já, né? Quem? O Goiás. Mais 50 jogos sem perder em casa. Com o mandante. Inclusive acima do galo, né? Já tem isso tudo? É, mas ele disputou a Série B, né? Ele disputou a Série B, o campeonato do Goiás. É isso também, né? Aí é fácil, né? Aí vou disputar o campeonato do Egito, também vai ser fácil ganhar todos como mandante. Aí o quinto gol do Newton. E aí acabou o jogo, né? Tem o gol. O Newton teve dois gols, né? Dois gols. Da Libertadores. Tem isso, sim. O Nil, da Libertadores, não. Escudo Brasileiro, 2013. Aí vou ler umas mensagens aqui. O João... Aí agora o Cruzeiro volta a jogar na quarta-feira. O jogo é três horas contra o Atlético Paranaense. Que perdeu na estreia para o Fluminense, né? Eu tinha visto até que o Rafael Sobbs tinha feito um a zero. Depois eu não vi mais nada. E aí vamos ver como vai se comportar o Cruzeiro lá em Curitiba. Ele já jogou aqui contra o Atlético Paranaense com time reserva, né? Ganhou o time reserva do Cruzeiro, do Atlético Paranaense. Mas agora valendo três pontos, a história é diferente. Lá é jogo duro. O Atlético Paranaense está inteirinho, né? Porque não disputou o campeonato paranaense com o time principal. Tem jogado a Copa do Brasil. Tem o técnico mineiro, que é o Ricardo Drubis. Mas como perdeu o time reserva do Fluminense, dá para chegar lá e trazer os três pontos. Dizem que o estádio que eles vão jogar, eu não sei. Eu vou até pesquisar o estádio, que o gramado é ruim. E o Marcelo Oliveira já reclamou. Tá, o Eco Estádio? Ano passado o gramado estava ruim, não. Pelos jogos que eu ouvi do Atlético Paranaense lá, não estava ruim, não. Chegou no ouvido do Marcelo Oliveira e já reclamou. Falei, acho que o gramado não é muito bom. Calma lá, né, Marcelo? Chega lá e vê. É isso aí. Não reclama antes, não, que parece pressão. É, isso aí não... Chegar lá e jogar sem ser esse tipo de justificativa aí. Aqui o Paulo Giovanni. Lembrando que o Galo começou a jogar em junho. Então, cruzeirenses, calma. João Paulo Castilho. Calil tinha que vender um monte de gente aí e trazer o Alex, ex-Inter e Corinthians. O que acham? Aquele canhotinho. O loirinho. Chuta bem de fora. Foi campeão com o Inter em 2006. 2006. E ano passado com o Corinthians. E ano passado com o Corinthians. O Igor Araújo, as substituições do Marcelo Oliveira foram tecnicamente boas, mas não foram correspondidas dentro de campo. Todos os três jogaram mal. Você viu quais foram as... O Luca... Ah, eu não vou lembrar. Passa pra gente aí, Igor. É, porém? Luca, Elber e Ricardo Goulart. Luca, Elber e Ricardo Goulart entraram. Você lembra quem... Os que saíram, Júlio? O Bógio saiu. O Bógio, o Dagoberto e o Diego Souza saíram. Obrigado ao nosso Júlio. Aqui, o Cruzeirense. O Everton Ribeiro. O Everton Ribeiro. Que jogou também. Hein? O jornal deu nota 7 pra ele. Ah, é. Sério mesmo. O Egito também deve ter ganhado nota boa, porque ele fez um bom cruzamento ali. Ele ganhou nota 6. Eu até lembro aqui de algumas notas. É. Aqui, ó. O Júlio. O Júlio é cruzeirense. Ele ainda não tá 100% confiante. Vem, Júlio. Tem que enfrentar times, né? Os principais lá pra... O Júlio, o cornetero, hein, velho? Calma, Júlio. Tá todo mundo igual, assim. É muito nivelado, só. Fica frio aí. O Lucas Barbosa. Será que o Lélio... Sério que o Lélio falou? Flamengo, melhor time do Rio de Janeiro. Esse timeco não conseguiu classificar para a semi da Taça Rio. Mas o time do Flamengo... Força não, Lélio. O time do Flamengo é bem diferente do time do Campeonato Carioca, né? É. Você pega ali o Elias e esse Luiz Antônio ali na cabeça da área ali. São dois bons jogadores. O Elias é um bom jogador. Aí o Rafinha. Rafinha é um cara veloz, driblador. Gabriel. Quem mais? O Hernani no ataque. E aí ontem foram o Hernani e... E o Carlos Eduardo. Não, o Carlos Eduardo. Agora eu esqueci. É. O Marcelo Moreno é brincadeira, né? Isso é piada, né? Eu tenho que botar o pai dele. Eu tenho que botar o pai dele para jogar. E o pai dele falando que ele não... Lógico que ele não é jogador para o Flamengo. Isso é claro que não. Isso é óbvio que não, né? Isso é claro que não. O Marcelo Moreno é muito fraco, né, doido? Me ajuda aí. Eu também não... Alô, você? Alô? Alô? Oi, quem fala? Beleza, é o Hugo, cara. Beleza, Hugo. Você está falando de onde? Estou falando daqui de BH, Jardim América. Beleza, ô Hugo. Você torce para quem? Galo, cara. Galo. Tá, e você está nos vendo pela internet, pela net ou pelo HF? Não, pela net mesmo. Ah, tá. E o Jardim América aqui perto, né? Da Rádio, aqui da Barão, né? Isso, isso. Pertinho, cara. Beleza. É o estúdio onde o Certo Porcos grava, do nosso querido Cabelo, que é o guitarrista do Chacal. Cadê o CD, hein? O seu CD? O CD daqui a pouco eu vou mostrar ele aí, para ver se alguém topa lançar. Mas e aí, Hugo? Qual que é a mensagem que você quer deixar aí? Cara, eu quero deixar, assim, uma força, quero deixar uma mensagem para o time do Galo, para entrar, entrar com aquela postura que entrou contra o São Paulo no segundo jogo, que entrou contra o Cruzeiro no primeiro jogo, nesse jogo contra o Tivoana, que é um jogo perigosíssimo, né? Eu acho que a gente não pode estar nesse clima de já estar classificado, que já vamos pensar no semifinal, porque qualquer derrota aqui dentro, catastrófica, já tira a gente da Libertadores. É mesmo, não pode vacilar, não. É a torcida também apoiando os 90 minutos, não é pensando que vai ser jogo mole, não. Bem lembrado, viu, Hugo? Pois é, pois é. E, assim, eu acho que o Galo dá uns apagões, esse aqui é o primeiro tempo contra o Cruzeiro, eu acho que o Galo entrou meio já querendo empatar o jogo. A gente tem que entrar nesse jogo contra o Tivoana para vencer, né? Porque se entrar para empatar, aí vai ser difícil, né, Léo? É verdade. Se o Atlético se impuser na partida, certamente ele até pode até golear. Pode. Mas se entrar rebolando igual entrou no primeiro tempo contra o Cruzeiro, aí o bicho vai pegar, hein? Já são três jogos sem vitória, né, Hugo? Pois é, eu não assisti, eu estava em São Paulo ontem e eu não assisti o jogo contra o Curitiba. O que aconteceu ontem? Ah, não, eu também não assisti. Eu também não assisti. Pois é, Hugo, o que aconteceu foi que o time não entrou no jogo no primeiro tempo, tinha bola parada, fez o gol. Aí, Hugo, você está vendo aí, então agora a gente vai analisar junto. Ali é o Alex, né? Que também não via jogar quase nada. Nossa, o Atlético tomou gol do David também. Pô, ajuda aí, Cuca. Mas, Hugo, aí você vê o time misto, né? Não é time reserva, porque tinha vários titulares ali. Inclusive a volta do Leonardo Silva, que deve jogar contra o Tijuana, mostrou que tem condições. E aí, numa bola parada, falha da defesa do Curitiba. Foi falha. Piruzão ainda. Piruzão. Hein? E o Alex Santos machucou ali. Ah, mas o gol do Atlético não pode ter replay não, né? Ah, bom. Não tem replay de ninguém. Então tá bom. Então tá bom. O David, falha do Carlos César ali na bola. Não. Os zagueiros e do Carlos César, né? E aí... Não, mas essa bola veio da esquerda também ali, não foi? Da direita. É, eu não achei o lance que o Vitor reclamou, não. Da falta? Da falta. Procurei ali, ver se achava. É, tem que reclamar a falta, não. Você vê que eu nem toquei em negócio de arbitragem, não. Mas o Curitiba não é esse grande time assim também, não. Esse é o gol? Dá pra empatar o jogo. Não. Não. Ali já foi um vacilo, né? E aí, essa bela bola do Guilherme. E esse passe do Guilherme pro Luan, de bela defesa do Vanderlei. Nossa, bela defesa, não. Me ajuda aí, né, Luan? O Luan perde muito gol, né? É, não pode perder um gol desse, não, e o... E o belo passo do Guilherme. E aí, a falha do Carlos César, o Júnior César... Não, é? Foi tudo ali, esse Júnior César. Ô, Júnior César, você não quer jogar no Atlético, vai embora, pô. Sai fora. Gol do Arthur ali, no finalzinho, os dois minutos, acréscimo já. Não, você vê que foi um jogo aí que o Galo também criou chances aí, né, Hugo? Pois é, é. Vamos ver, né, Léo? Vamos torcer. E eu queria perguntar pra você, Léo, você que é um cara informado dos Bust 2, você acha que mantém quantos por cento desse time pro resto da temporada, cara? Não, se vender aí, são dois jogadores que vão sair. Marcos Rocha, é, Marcos Rocha e o Bernardo. Marcos Rocha é pretendido pela Roma e o Bernardo pelo Borussia, né? Então, vamos aguardar, como diria o outro, né? Então, eu acho que... Bom, saindo Marcos Rocha, graças a Deus... Tenho aí, é. Já tem, hein? É, o Michael, o Michael me parece que ele vai ser confirmado aí depois desse jogo contra o Tio Juana. Eu discordo de você do Marcos Rocha, cara. Eu não acho o Marcos Rocha ruim igual você acha, não. Eu acho que, eu concordo que ele não é, não cumpre o papel de lateral. É verdade. É esse que é o problema. Pra mim, ele joga no 4-5-1, ele tem que fechar o lado direito. É, mas parece que é uma coisa do esquema do Cuca, será que não? Que ele flutua ali igual, mais ou menos, ele meio que o Sorin, da direita ali do Galo, né? Um ala ali, meio... E isso sim é um problema com bola nas costas dele ali, né? É, demais. Quem protege ele, né, Hugo? Sorin, não. Quem protege ele. A vida aí, né, Hugo? É, houve naquela época que tinha o Danilinho, o Danilinho fazia a direita ali e protegia o avançado do Marcos Rocha. É, se o Jorge Henrique vier e o Cuca, com a saída do Bernar, e o Tardelli ficar lá pela esquerda, e aí o Jorge Henrique pela direita, e o Marcos Rocha vai se dar bem se ele continuar, né? É. Porque o Jorge Henrique é um jogador muito tático, né? Mas que corre o tempo inteiro. E corre o tempo inteiro, mesmo com a cachaçada que eu gosto. É isso que eu ia falar. Exalando o álcool. Eu não sei o que ele arrumou lá no Corinthians e tal, mas que seria um grande reforço, seria o Hugo. Quer falar mais alguma coisa, hein? Não, cara. Um abraço pra vocês aí. Parabéns, ô. Assíduo. Beleza, Hugo. Valeu. Assíduo. Assíduo de vocês. Valeu. Obrigadão. Um abraço que é com Deus aí. Um abraço. Até mais. Tudo de bom. Valeu, Hugo. Um abraço, Hugo. Aqui o João Paulo Castilho... Ah, não. Desculpa. O João Paulo Castilho e Tatiari tem que parar de narrar jogos do eixo do capeta. Nunca ouvi a Jovem Pão ou a Tupi narrar jogos daqui. Dan Gonçalves. Fala, metralha. Beleza, Marcos Margela? Estão sabendo que o Moraes está se desligando o Galo para se apresentar, para se aposentar de novo? Estou sabendo, não. Estou sabendo disso, não. Bem, não. O Thiago Drummond, gente, tudo bem que o Cruzeiro começou bem, mas o time do Goiás é horroroso. Mas isso aí não interessa. Se o time do Cruzeiro também fosse horroroso, eu não teria enfiado cinco. Então, o que conta é que o time ganhou. Ganhou e ganhou bem. Isso. Ah, mas quatro gols de bola parada. Não interessa. Gol é gol. Foram cinco. Se a bola parada funcionou é porque está sendo bem ensaiada. Méritos de quem fez as cobranças e do técnico que faz o treinamento no dia a dia, né? Quando o jogo apertar, estiver truncado, é uma bola parada. É sim, como Cruzeiro foi campeão de 2003. Muita bola parada, viu? Foi. Muita bola parada. Bastante. O Por Amor ao Galo. O Galo não jogou nada, é verdade, mas para mim tem que priorizar a ida da equipe a semis da Libertadores. Tinha que ser time reserva. Eu, para mim, tinha que ser adiado o jogo. Só acho que ninguém machucou ele pesado, né? O único que saiu com um corte foi o Alexandro, no lance do gol, mas nada demais. O Eduardo Ladeira, dia 20 de setembro, estarei em São Paulo o show do Slayer com o Iron. Acho que minha, Guela, não vai aguentar. Vou ficar mais louco que o Jorge, bem. O André Allen, infelizmente o Galo começou mal o brasileiro, mas agora é Libertadores. A primeira derrota do Galo na estreia do Brasileiro desde 2003. O Lucas Barbosa, segue o link do cara do Multishow que é igualzinho ao chileno. Mostra para o Lélio se ele concorda. Vou mostrar o intervalo e eu mostro aqui. Marcos Magela, nunca tinha ouvido falar. O Wanderson Bruno, vocês não vão passar gols do eixo Rio-São Paulo não, né? Vão passar o gol de toda a rodada do brasileiro. Eu não vi os gols ainda, então eu quero ver. Eu quero ver os gols. Para mim é tudo inédito hoje. O Eolevi Sousa, boa tarde, Bruno e Lélio. Pergunte ao Lélio sobre o vôlei falido do Minas. É, está difícil, né? Está difícil mesmo. E o Pestaro Vargas... Mas o vôlei do Minas não está falido, o Minas não tem um patrocínio forte. Mas as categorias de base estão lá, revelando gente para a seleção juvenil. O problema é que não tem o Cacau, né? Para fazer um grande time. E aí, Bárbara? Aí a Bárbara, que é a rede social. Está aqui, ó. O Pestaro Vargas... A K47 prever no futebol é complicado, mas acho que esse time que o Barça vai montar agora com o Neymar vai entrar para a história. Ah, vamos, vamos, vamos... Quem falou isso aí? É o Pestaro. Não, é o Pestaro. Vamos com calma aí, né? Vamos com calma. Vem jogador e indo embora. Acho que o Thiago Alcântara não fica. O Thiago Alcântara deve ir para o Manchester United. É uma boa, né? Bom jogador. É, vai casar direitinho ali no meio de campo, né? Vamos ver. Ó, muita mensagem aqui. Jorge Kleber, Jô Poupado, Alexandre Titular e o Paulo Henrique nem banco. Por que ele não tem chance? É. Precisamos testar um menino. Não, é. Ele foi punido pelo Kuga porque ele entrou bem contra o Bahia e meteu duas bolas na trave com dois minutos de jogo, que ele ficou em campo, né? Aí volta, vai... É isso que eu não entendo. Fica aqui treinando aqui, ó. Centravante alto, né? Garota ainda. É difícil demais, né? Vamos ver o futebol também que tem hora aí. Nossa senhora. O Breno Machado, time que quer ser campeão, não pode ter elenco. Carlos César, Júnior César, Gilberto Silva, Serginho, Berola, Leleu, Guilherme. Concorda com o Breno? Não. Tirando Serginho e Berola aí, o resto... O resto... Tá bom. De bom tamanho. O Leleu. O Igor Araújo. Não, não. O Leleu é prata da casa. Espera aí. O Igor Araújo, vocês viram que parte da cobertura da Arena Fontenova caiu por causa da chuva? É, eu fiquei sabendo. Fiquei sabendo, viu, Igor? Isso é um absurdo, né? É um descaso com dinheiro público. Não, é... Quarta-feira passada teve goteira no Mineirão, né? Não, é... Ô, gente. Estádio... Estádio meio bilhão de reais, tem goteira. Por que que não jogaram essa merda no chão? Eu falei, joga esse Mineirão no chão, senhor. Lá na Arena Pernambuco. Ai, ai, ai. O de primeiro dia, a imprensa não tinha. É, onde carregar os laptops. Eles iam para o banheiro. Trabalhar no banheiro. Que doido. O pessoal ia fazer lá o xixizinho. Mentira, né? Mentira. Está lá trabalhando com o laptop lá. Mentira. É sério. É, o cara está fazendo xixi sentado também. É duro, hein? Vamos chamar o intervalo aí, né, Eduardo? Vamos no intervalo. Voltamos já com o... Estamos de volta aqui com o Esporte News no canal 9 da NET ou na internet, bhnews.tv.br ou no canal 29 UHF. Mande sua mensagem, arroba brunogarces, arroba bhsportnews. Vamos mostrar. Aqui, esses gols aí, não tem replay de gol do time Carilho. Porque não teve replay do Atlético e do Cruzeiro, né? Também não. Então tá. Vá pro Tevuc. Começar a ter replay, já pode meter a faca. Vamos ver aí. Aí o... Aí o Vasco. Olha lá, já não tinha que estar... Não. O Tenório. Pronto. Vasco 1x0. Olha lá. Passa o cara comemorando o gol. Aí é difícil. Contra-ataque do Vitória. Contra o Inter. Bela jogada. E aí? É. Aí o Roger, né? O Roger, né? Max Biancucci. Parece que ele inventou a roda, né? O Roger. Ele tinha decretado a derrota do Inter com 15 minutos de jogo. E muito me admira. O cara falou que o Ronaldinho Gaúcho era aí jogador, né? Tá bom. E olha o que o Fred fez nesse gol, Ian. É. O Fred ficou roubado, né? Do Atlético. É que ele mesmo. Ele falou na revista do Placar que ele é atleticano. E olha que o menino domina a bola, né? Vai lá. É. Brincadeira. Esse menino não fica muito tempo aqui, não. É. É bom que o Atlético vai ter um cacau aí em cima, né? Exatamente. Pois é. Já o jogo, Rafael Marques faz o primeiro. Faz o primeiro lá no Pacaembu. E o Corinthians empata com o Paulinho, que deve sair. Eu comecei a ver um pouquinho desse jogo. E o Botafogo estava firme, né, cara? É um time ruim, não. Não, o Botafogo vai dar trabalho também. Já o jogo de domingo, já. Os outros foram de sábado. A jogada do Grêmio. Quem é que ficou o pé da vida aí comigo que eu falei que o Flamengo é o melhor do Rio mesmo? É o Lucas Barbosa. Ah, é. É o Lucas. É que eu sou flamenguista agora, bicho. Hein? E aí o gol do Elano. Nossa, eu como flamenguista. É, Anno, né? Elano. É que eu como flamenguista, hein, doido? Vou zoar demais, hein, doar? Hein? Hein? Nação rubro-negra, 80 milhões de torcedores. Ah, não chega a 80, não? Acho que é mais, né? Aí o gol do São Paulo 2x0. O gol do Lúcio e do Jadson. O São Paulo vai estar aí domingo que vem, né? Vai ser certo. Ah, a hipocrisia. Ele atirou no cara ali. Quem que é ele? É o Jadson. Na comemoração, a hipocrisia, né? Ah, é. Não pode comemorar mais assim. Aí o Criciúma, de volta à Série A. Fez 3x1 no Bahia. Gol do Matheus Ferraz, Lins. Aí o Bahia desconta com o Dionis. E o João Vítor fecha o caixão para o Criciúma. É, em cima do Bahia, vou te falar. No Heliberto Ulssi. Ah, Criciúma de volta. E aí o jogo já do Fluminense. Lá tem um salsichão espetacular na porta do Heliberto Ulssi. Rango lá é bom, viu? Rango lá é bom. A última reserva do Fluminense venceu a Tretilandense. Ah, o jogo foi lá em Resende? É. Isso é Resende ou é Macaé? Macaé, desculpa. E o... Sabe nada também, Chileno. Nossa senhora. Rio de Janeiro não conhece nada. É, fraco. E aí o gol do Samuel. Jogado do Sobs, de novo. O time reserva do Fluminense. Sobs é um bom reserva, mas é caro, né? O saladeiro não é baixo, não. Lá no Fluminense, ele até pelo menos tem jogado bem. Porque no Inter, quando ele voltou, não jogou nada, né? Acabou? Fez os gols da Libertadores em 2010 e vazou. Acabou, tá vendo? Rapidinho? Rapidinho. Vamos ver aí, deixa eu ver. O América, né? Vamos mostrar o Fluminense. Ah, é? Nossa, mostra aí. Em homenagem ao Marcílio. Mostra aí. Guaratinguetá. Aí. Isso foi o 38 gols. Nossa, o América errou 65 passes. Dois no jogo. 65 passes. Uma merda de jogo. Como chamam reserva do Nené, que é o Matheus? É, o Matheus é muito jovem. Disseram que não querem queimar o garoto, né? Ele vai te fazer 30 e vão queimar com ele. É, aí é duro, né? Alô, você? Alô? Boa tarde, metralha. Boa tarde, quem fala? É Fernando Pinto, família Pinto entrando no ar aí. É, pô, que pena que o Piquetito não tá aqui, né? É mesmo? Sempre que a família Pinto sempre tá no Twitter dele, né, o Fernando? Nós tamo dentro aí do Piquetito também, tá? É. E aí, Fernando, beleza? Você torce pra quem, Fernando? Ô, nós somos galo doido aqui. Família Pinto, quando cresce, vira galo, né? É verdade, é verdade. E você tá nos acompanhando pela net ou pelo OHF, o Fernando? Não, eu tô na net aqui, já sou um assíduo aqui também, tá? Ah, beleza. Aqui, você tá falando de qual bairro? Eu tô no bairro Tupi. Bairro Tupi. Isso. É, cuidado que o Pinto pode virar até lança, né? É. Aqui. Mas ele é. Aqui, o que é que você manda aí, Fernando? Fala aí. Ô, metralha, primeiramente é uma satisfação enorme falar com vocês aí. Prazer todo nosso aqui. Nós tamo junto aí, ainda bem que o programa é confidencial, ou seja, é pra poucos, né? É verdade. Pra qualquer um, né? É. É, e eu quero agradecer você aí, e ao Nilce, especialmente, porque semana passada a família Pinto estreou lá na Ípica com cinco gols. Três pra um e dois pra outro. Então, a base de Minas vai ficar fortalecida com a família Pinto agora. Beleza, Fernando. E aí, você tá confiante no jogo de quinta? Olha, eu tô muito confiante, filho, Lélio. Eu acho que aqui no Independência, realmente, do jeito que o Galo tá jogando, não tem pra ninguém, né? Acho que ontem o time entrou muito tranquilo, até em virtude desse jogo da Libertadores de quinta-feira. É. Então, acredito que quinta vai ser muito tranquilo aqui. Os fogos já estão comprados aqui. O bairro Tupi vai dormir mais tarde por causa disso. É. E o Bernal? O Bernal tá falando aí, tá reconhecendo, mas não tá jogando nada, né, Fernando? Ô, Lélio, eu penso que demorou pro Cuca dar um banco pro Bernal. É. Mas isso é evidentemente que a gente entra com a política de venda dele, né? Eles não vão colocar o garoto que tá vindo no banco agora. É verdade. Mas o próprio Luan já tá jogando muito mais que ele, pelo menos vontade e disposição ele tá tendo coisa que tá faltando pro Bernal, né? É, mas o Luan também é um doidão, né? É um pilhado. Ele já tá dando de corrada nos caras também, hein? É o coalhado pilhado, né? Sim, mas se o Bernal tivesse um pouquinho disso aí, ele ia tá jogando muito mais, né? É, mas o Bernal perdeu, não sei se foi o foco, sempre perdeu a condição por causa da lesão no ombro, mas o certo é que não tá jogando nada, não. Tá jogando bem, não. É, Lélio, a gente como crítico, né, como gente que acompanha o futebol há muito tempo, a gente pensa dessa forma, mas tem que ver também que tem muito dinheiro envolvido nisso aí e não tem cabeça que de repente assimile tanto dólar entrando, tanto Will entrando assim por uma gaveta, né? É, é muita coisa. É, o nosso companheiro, o Ramon Damasio, que estava aqui na sexta-feira, ele disse que ia aumentar em sete vezes o salário do Bernal, né? Fora a bajulação também, que aumentou lá no CT. Eu vi isso com meus próprios olhos. Todo mundo dando beijinho. Ah, Bernal, vem cá, Bernal, vem cá. Aí fica todo mundo, né? E aí a cabeça do menino. E a gente tá acreditando que é Brad Pitt também? Ah, tá bom. É duro, hein, Fernando Pinto? Complicado, galera. É complicado, né? Mas e aí, gostaria de falar mais alguma coisa, hein, Fernando? Não, não, eu somente parabenizar vocês. Obrigado. Hoje eu sou exclusivo de um único programa esportivo aqui e são vocês aí. O controle não fica nem na mão. Não dá nem pra mexer. Beleza, obrigado, Fernando. Saudações pra você, muita saúde aí. Valeu, aí a participação da família Pinto, né? Entrando no Twitter também do chileno, né, Fernando? O chileno não lê meus tweets aí. O chileno merece a família Pinto deles, viu, galera? Ah, então beleza, tranquilo. Só mencionar aí, Fernando. Um abraço, com Deus, por isso. Valeu, um abraço. Fico com Deus também. Tchau, tchau. Valeu. Beijo. Vamos ver aí os aniversariantes aí, ó. Hoje é aniversário do Gaza. É. Paul Gasconi. Se ele estiver com fígado ainda, né? Zequinha Barbosa também, hein? E Irênio, ó. E aí, os aniversariantes, seu Miltinho? O Irênio, ele tá no... Esse é o Tigres? Tigres, exatamente. Aí ele não jogou a América. Tigres, do México. Aí o golaço. É, o Irênio sabia bater palco. Ele jogou muito tempo lá. Ele jogou umas quatro temporadas. Jogou, ficou. Tá milionário o Irênio. E encerrou a carreira aqui na América em 2000. Ele já encerrou a carreira? Ah, não. Ele tava sem jogar desde 2011, se não me lembro. Ele não foi anunciado aí nada, não. A Irênio. Jogou no Galo também, né? É, teve uma passagem no Atlético, né? Então, beleza. Agora, vamos ver o Gaza aí. O Paul Gascogne. Paul Gascogne. Esse, a imprensa inglesa, não dá muitos anos de vida pra ele, não. É. Aí chegou aos 46, aí na Copa de 90. Tá forte, ó. Contra a Holanda. Isso é contra... Muito que, Marrocos? Não, isso é futebol inglês, né? Ah, não. Isso é no Tottenham. É, no Tottenham. Aí já tem jogos da seleção aí. É. Ó, no Glasgow. Glasgow. Aí na Eurocopa de 96, ó. O Olássico. Esse, o Olássico da Escócia. É. O Olássico. Vai jogar muito, Fred. Paul Gascogne jogou as Copas de 90 só, né? Jogou pelo Tottenham ali de novo. Aí já no Glasgow Rangers. Ele jogou 90 só, né? Só. Isso que ele... Quando ele foi... Porque ele levou um cartão amarelo, aí ele não podia jogar final se a Inglaterra passasse, né? Aí começou a chorar na semifinal contra a Alemanha, né? Você lembra disso, velho? Lembro. E é o Línio que chegou, ó. Tira aí, ele não tá bem, não. É, o José Roberto lá. O Línio que chega e fala assim, ó. Bom jogo, até. Perdemos nos pênaltis para a Alemanha, como sempre. E o outro é o Zequinha Barbosa. Coloca o Zequinha aí. Glória do nosso esporte aí. É a Olimpíada de Barcelona, né? Você era o Zequinha nos 800 metros, né? É. Grande o Zequinha Barbosa, né? Joaquim Cruz, era... Zequinha Barbosa. É, o Zequinha... Robson Caetano, né? Era a geração dos atletistas nos anos 80. Robson Caetano. É, ganhou uma medalha de bronze, né? Pode falar que tava na prova com o Ben Johnson e Carl Lewis, né? Uns 200 metros, né? É. Não sei se o Ben Johnson disputou essa prova. Não, ele ganhou bronze, foi em Barcelona. Ben Johnson ganhou em Seul, que ele ganhou com o Dundorp, né? Ben Johnson. É. Foi em Seul, foi o Ben Johnson. Eu não lembro se o Robson Caetano foi bronze em Barcelona. Em Barcelona foi o Lindsford Christie, é o inglês. Em Barcelona. Nos 200 metros, né? No 100. O Robson foi em 200, aí eu não sei quem ganhou os 200, não. Em Barcelona, não. Ah, eu também não sei. O Barcelona seguiu dos 100, foi o Lindsford Christie, é o inglês lá. De 32 anos de idade. Bom, então vamos ver aí o negócio da Ingrid Wisser, né? Vítima. Que infelizmente... Encontraram o corpo dela. Ela pela Holanda aí, ó. Tentei achar a imagem do Minas, mas é difícil você achar a imagem daquela época, viu? É. Aí na Seleção, jogou na Olimpíada de Atlanta. É, depois da Olimpíada ela veio pro Minas. Gente boa, ela bonita. O marido dela tinha 52 anos, se não me engano. É. Agora vamos ver, o Tony Canaã finalmente venceu as 500 milhas de Indianápolis. Ele já bateu na trave de algumas vezes, né? Essas 500 milhas de Indianápolis viram uma várzea danada. Já foi mais disputada, né? Eu lembro quando o Emerson Futebol ganhou, era a primeira vez que um brasileiro tinha ganho, né? Aí, comemorando leite com... Nossa! Isso dá uma azia. Nossa Senhora! Vou te mostrar também, Lélio. A briga do Oscar Cardoso. O Benfica ganhou mais um vice, né? Ganhou mais um vice. Ué, mas foi vice de novo? Perdeu a taça de Portugal, pra acadêmica. Nossa Senhora! Aí, olha a confusão no final do Oscar Cardoso com o técnico Jorge Jesus. Ele, no final, insatisfeito lá. Aí vai lá, empurra o Jorge Jesus e ele põe o dedo lá. Por quê? Ele tava no banco. Contra o Porto, ele ficou no banco. Olha lá, ele tá reclamando. Contra o Porto, ele ficou no banco, não foi? Ele falou, você é o grande culpado disso aqui. O Paraguai é o Oscar Cardoso. E aí o José Jesus foi tentar conversar com ele. Ele não, sai daqui, nem enche o saco, não. É, vai rodar, vai rodar. Vai rodar. Vai o Cardoso, se quiser ir no time brasileiro... Ele é bom atacante. É, mostra já. É mesmo. É mesmo. Tem o Neymar chorando. Você quer ver o Neymar chorando? Quero. No hino? Quero. Tá jogando nada, hein, Neymar? Vamos ver agora se você... Vamos ver se é a culpa do... Da novela, do comercial, ou se realmente você era só uma chuva de verão, né? Eu entro, se tivesse o Lucas e o Neymar pra contratar, eu contrataria o Lucas. Quero deixar isso bem claro. Pra mim, o Lucas é mais jogador do que ele. Ele tem chance de ser um novo Robinho? Muito mais jogador. Quem? O Neymar? Tem, ó. Tem. Porque o Robinho também foi com essa pompa toda, demorou pra ir pro Real Madrid. Teve uma novela também, o Santos não queria liderar. O Real Madrid brincou, né? Primeiro deram a camisa 10 pro Robinho, né? Já começa por aí, né? E caiu no time errado do Real Madrid, né? Era mais badalação do que jogação, né? Já tinha o Beckham. Já tinha o Beckham, o pessoal já em uma fase, o Ronaldo... E agora o estádio de Brasília, quantas horas aí? Meio-dia e cinquenta e oito. Aí o estádio de Brasília que namorou. Aí, pronto, aí... Vai, 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 vai. Lê os mensagens. Vai ler os mensagens, então. Tiago Drummond, o pessoal fala que o Moraes ainda não está 100%. O Léo Gomid informou que o Moraes deve rescindir o contrato nos próximos dias, diz o Jorge Kleber. O João Paulo Castilho, porque cargas d'água, o Cuca não bota aquela budega do Michel pra jogar. Carlos César não dá. O Denis Vieira, Bruno e Leão, vou arrumar um chuteiro e eles voltaram a jogar de novo. Tá duro ver os laterais jogarem. É mesmo. O nível hoje é muito baixo. Pode voltar, viu, Denis. Pode voltar. O Marcos Guilherme. E aí, Bruno, fiquei sabendo que o Nilson é artilheiro lá no Clube do Jaraguá. E o fim do futebol. Lélio, Nilson e Thiago Reis é duro. O Diego Henrique. O grande destaque do jogo do Vasco foi o Alisson do Cruzeiro. Joga muita bola. É, o Eduardo estava comentando isso aqui. Ele e o Breno. Se é que o Breno viu o jogo direito, ele estava chegando de viagem. Já estava dançando a boquinha da garrafa lá. Estava com os mexicanos lá. Perguntava pra ele durante o programa o que ele gostou. Ah, fala que os mexicanos são muito simpáticos. Aí o Cajuru, pô, os mexicanos? Não é as mexicanas? É, que dói. Então pronto, já entregou, Breno. Aí o Marcos Guilherme. Esses caras não jogam nada e falam que jogam futebol. Chileno, pergunta pra MC Senta se ele viu a tabela do Fluminense no Campeonato Brasileiro. Só baba as seis primeiras rodadas. Não vimos a tabela do Fluminense, não. Jorge Kleber, o Marcelo reclamou porque o jogo seria na Vila Capanema, só que estão trocando gramado de lá. Aí foi transferido pro Eco Estádio. É. O Diego Henrique, quem saiu no jogo foi o Everton Ribeiro, o Dagoberto e o Ricardo Goulart. O Elber entrou muito mal e não acertou uma jogada. O Luca deu assistência pro quinto gol do Cruzeiro. Lucas Barbosa, Luiz Sabiano brigando no São Paulo, Kleber Gladiador brigando no Grêmio. Essa dúvida seria muito bem-vinda no Galo. O que você acha, Lélio? Kleber e Luiz Sabiano. Não. Vamos jogar um UFC, né? Vamos fazer um UFC com os dois. É. Não, não. São Paulo disse que não vende Luiz Sabiano pro futebol brasileiro, não. Embora o Inter já tenha acenado aí com a possibilidade de levá-lo, né? É, acho que tinha uma proposta de 15 milhões de reais, né? O Inter tá querendo. O Dan Gonçalves, fala metadeira, beleza, Marcos Magela? Beleza. Estão sabendo que o Moraes tá se desligando do Galo pra aposentar de novo. Já tinha lido, já. Avisa aí pro ouvinte que comparou o Marcos Rocha ao Sorin, que quando o Sorin jogava aqui só era o segundo melhor lateral esquerdo do mundo. Eu não lembro dessa época, não. Eu não lembro. Bom, ele nem titular da... Bom, ele veio pra cá, ele não era nem titular da Argentina. Ele foi titular da seleção argentina depois. E assim, ele foi titular só na Copa da Alemanha, né? Na Copa da Alemanha? No Japão ele foi? Não, no Japão. Ele tá com o Biel aceitado. No Japão ele foi. Na Copa da Alemanha ele foi também. Foi também. Mas é... Assim, né? Ele não era um titular, assim, absoluto do time da Argentina, não. O Felipe, o Rodrigo Corleone foi que disse essa mensagem, o... Mas é que, mas é, peraí, em que época que o Sorin foi o segundo melhor lateral esquerdo do mundo? Que eu não tô lembrado. Porque ele no Barcelona ele não jogou, jogou? É. Não, não, não jogou nada. Paris Saint-Germain ele jogou um pouquinho. Vídeo Real ele jogou também. Vídeo Real ele teve uma vida mais longa lá, né? Na Lazio, que ele saiu do Cruzeiro pra ir pra Lazio... Não jogou muito não. Não jogou também muito não, né? Não era. E ele veio pro Cruzeiro porque falava que os melhores laterais esquerdos do mundo... Eu só sei o seguinte, o cara que detestava a imprensa e hoje ganhar um capilé através da imprensa eu acho isso um absurdo. Coerência? É. Porque ele fazia complôs lá dentro do Cruzeiro pros caras não falarem com a imprensa. Entendeu? Então, é... Grunes. É. É mais uns 4 ou 5 aí. É, o Dan Gonçalves. Moraes foi relacionado para a viagem contra o Tijuana no México, mas pediu dispensa do jogo. Problemas pessoais. Ih! Ih! O Diego Henrique, o Lelhão, agora tá rolando o jogo do Watford contra o Crystal Palace. Ah, é, cara. Verdade, tá com 71 minutos e tá 0 a 0. Quem vai ganhar para a Premier League? É, quem vai ganhar a vaga eu tô torcendo pra ser o Crystal Palace. Tinha mais tradição. Que nos recebeu muito bem lá nos Jogos Olímpicos de Londres ano passado. Ah, o estádio do... Como chama o estádio do Crystal Palace? Ah, não, era o CT todo lá dele que foi utilizado. Mas é um time já de história. Não, é azul graná. É igual o Barcelona. Azul graná. A camisa do... É um azul num tom diferente. E tem um menino lá que vai jogar no seu time, que é o Zahá. Wilfred Zahá. Esse é um menino de 18 anos. Cosma Finn, mas é naturalizado em inglês. E vai para o Manchester United. Bom jogador. É. O Paulo Giovanni Lely é bem típico de um mineiro sem identidade, como todos os mineiros do sul de Minas. O quê? Ele tá criticando alguém aqui. É. Boa tarde, amigos da BH Sport News. Metália, o Brasil só ficou sem uma medalha na Champions League porque José Marinho não estava lá. Aí o Lopes, se eu não estou ganhando, quando o Galo caiu para a segunda onda, ele ganhou... Se eu não estou enganado, quando o Galo caiu para a segunda onda, ele ganhou de 4 ou 5 na primeira rodada brasileira. Daquele ano? De 2005? É, não sei se eles trocou um de Figueirense aqui. Ele teve uma goleada dessas. Depois ficou 10 jogos sem ganhar. E aqui só leu o Kleber Alves. Ursinho Puff, lê meus twitters aí, meu filho. Tá boicotando, pô. Tamo junto. Tô lendo aqui, Kleber. E para finalizar, o Diego Vasconcelos. Qual novela foi pior? Salve Jorge, que teve o fim na Turquia. Ou novela Neymar, que teve o fim na Espanha. Foram duas bostas, né? Para falar a verdade. É isso. Vocês quicaram a bola para mim, né? Oi, gente. Até amanhã, então. No programa aqui, Sport News. Amanhã, se Deus quiser, o Piquitito vai estar de volta. Ele teve que ir a passos. Foi visitar a irmã dele e tal. E amanhã, se Deus quiser, vai estar de volta o nosso Chiquinho Piquitito. Que mala, hein? Um abraço. Um abraço, gente. Reprise 7 e meia. E amanhã, se você quiser. 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 Obrigado.